É pessoal, beleza? Quem tá falando com vocês é o Cesar e no vídeo de hoje eu vou tá fazendo mais uma análise completa aqui no canal Dessa vez, de todas as habilidades e melhorias passivas do novo personagem que chegou no servidor de Taiwan Dive Festival Que é o Dive Armor Zero, personagem que muitos jogadores da comunidade do X-Dive estavam pedindo já tem um tempo Finalmente ele chegou, mas antes de estar indo aqui pra análise e pra leitura das habilidades Eu não vou tá pedindo like logo de início não, então não pula essa parte que é muito importante estar falando ela pra vocês Então pessoal, antes de estar indo aí pro review das habilidades do Dive Armor Zero Eu tô aqui no nosso servidor, que é o servidor Latam, porque o líder da minha guilda, que é o Casano, o atual top 2 do PVP ranqueado Ele pediu pra mim tá divulgando ela pra vocês Nossa guilda galera, tá muito brava, atualmente ela tá na classificação B e de vagas no total ela possui 25 Porém 21 já estão ocupadas e pra quem quiser entrar vai ter 4 somente Mas pra quem quiser entrar vai ter alguns requisitos pra vocês estarem cumprindo Os jogadores mais novatos que chegaram aqui no canal não tem muito tempo, então começaram a jogar o jogo e não tem também tanto tempo assim Infelizmente não vai dar pra vocês jogarem, mas eu aconselho que vocês joguem e comprem as missões diárias Pra tá fortalecendo a conta de vocês e quem sabe no futuro, quando abrir mais vagas, vocês vão poder entrar Mas pra aqueles que jogam mais tempo, no mínimo tem que ter 680k de poder total Então é uma boa, quem tiver acima desse poder e quiser entrar na guilda, meu amigo, vai fundo É só mandar a solicitação lá pra poder tá entrando Por Casano aqui é o líder da guilda, o nome dela é Arcadia, lá do Mega Man Zero Então quem for de Mega Man Zero, meu amigo, essa guilda aqui é feita pra tu Mas é o seguinte, outros dois requisitos também que são basicamente as ações diárias Depois que tu entrar na guilda, tu vai ter que fazer as ações diárias Que basicamente é doar a zen todo dia e tá completando também o salão de recompensa Todas as 6 missões pra gente tá subindo a classificação da nossa guilda Inclusive ele até coloca bem aqui ó, que é o boletim da corporação Doar 130k todo dia e fazer todas as missões do salão de recompensa Certo, por que tem que fazer todas as missões, pô? É que a gente tá querendo chegar na classificação A, depois na classificação S Que se eu não me engano é a maior classificação E aí, obviamente vai abrir mais vagas, vai também ter mais recompensa, né? Então a guilda vai ficar mais forte Outra coisa também é que não pense que tu vai ter que fazer só isso não Vai ter benefício também Os principais bônus que a gente deixa ativo aqui Um que é um dos melhores, que é o aumento de XP 30% mais de XP Pra tu tá aumentando a tua conta mais rápido Tá ficando mais forte, mais rápido E também o de zen, que é uma boa Porque pra quem é nível mais alto aí Sabe que pra tá colocando talpando as armaduras do co-op Precisa de bastante zen Então ter mais zen na conta é uma boa Do geral, de ações diariamente pra vocês fazerem é isso Mas o foco principal da nossa guilda É ride de boss Uma coisa que o próprio ADM pediu pra mim Tá falando pra vocês É que quando tiver, pra quem tiver dentro Procura fazer mais de 5 ataques No mínimo 8 Pô, César 8 é muita coisa, mano Galera, os 5 são os free Quem faz isso raramente fica nas classificações mais altas Que é o foco da nossa guilda Quando tiver ride de boss Que não tem sempre É bem raro ter, demora um pouco pra ter A gente procura investir bastante Fazer mais de 5 ataques No mínimo 8 até mesmo 9 Pra ficar no mínimo entre o top 10 E aí tá pegando uma colocação legal Tá ganhando bastante metal Como volta pra gente ter jogado bastante Também tá pegando car Tá pegando bastante recursos no geral Então pra quem for entrar na nossa guilda Tenha em mente que o foco dela é ride de boss Então quando tiver Procura participar Não vai ficar parado E também não vai esquecer De completar as ações diárias Se tu se esquecer, meu amigo Tu vai ter que te explicar pro ADM E se tua explicação for meio fuleira Então se tu nem te explicar O ADM vai ser capaz de te expulsar da guilda Entendeu? Porque aí Aí quando tu faz um negócio desse Tu prejudica todo mundo Pô, a última ride que teve Teve gente que nem atacou uma vez sequer Aí foi expulso Mesmo estando no nível alto Aí tu Meu amigo, quando tu faz um negócio desse Tu tá prejudicando todo mundo Tá prejudicando todo mundo da guilda Então não fosse um negócio desse Quem for entrar na guilda Joga de forma séria De forma competitiva Ah, e outra coisa Que a gente tem em grupo no WhatsApp Então quem for entrar aí Manda o teu número pro ADM Que ele é pro líder aqui da guilda Que ele vai estar te colocando No grupo no WhatsApp Que eu tô lá Interajo com a galera também Muita gente lá Fica farmando o negócio Pra tá upando o chip Fica farmando lá o XP Lá no co-op Então é uma boa Uma comunidade legal Inclusive quem Se tu tiver alguma dificuldade Pode perguntar lá Tem bastante jogadores antigos Jogadores que entendem do jogo Podem até estar ajudando vocês Mas galera No geral A parte de divulgação Vai estar acabando aqui Eu aconselho muito Que vocês entrem Na nossa guilda Que é a Arcadia Então pessoal Já tô de volta aqui No servidor de Taiwan E pra quem quiser entrar na guilda Que eu comentei pra vocês Guilda que eu faço parte Uma guilda insana Guilda Arcadia É só vocês mandarem A solicitação pra ela Ou até mesmo mandar mensagem No próprio perfil Do Cajlana Perguntando se tem como Vocês entrarem aí Que ele vai estar falando pra vocês Mas eu aconselho muito Quem for um jogador mais sério Que joga mais tempo Quisa entrar É uma guilda insana É uma guilda braba É uma guilda competitiva Focada em raid de boss Mas tá ok Chega de enrolação Eu vou estar começando aqui A leitura da primeira E da segunda habilidade Só que Olha galera Eu não vou estar falando Pelo nome não De certeza que eu vou estar falando Esse nome errado O nome da segunda habilidade É Zarinjin Acho que eu tô falando certo E aí a primeira É o Hyugoshoku Então Eu acho que é Hyugoshoku Acho que é assim que se fala Mas eu vou estar chamando De primeira e de segunda habilidade A primeira é o seguinte Ele lança uma corrida Em direção ao alvo Causando 316% de dano Depois de atingir o alvo Fará com que os alvos Tenham a velocidade diminuída E fiquem incapacitados Ele vai causar dano Contínuo aos alvos Dentro do alcance Com o Bakuen Você não recebe Nenhum dano E estratos negativos Durante o uso Da primeira habilidade Esse final aqui é ótimo Porque não é nem passivo E também não é nem melhoria Eles já colocaram logo Na habilidade em si Que é muito bom Já mostra que a primeira habilidade Galera tem potencial Tem potencial De uma certa durabilidade Para ele Mas é o seguinte Essa habilidade aqui Ele vai dar um dash Que tu pode inclusive Colocar a direção Que tu quer Porque se tu segurando A habilidade Ele vai meio que mostrar Uma linha verde E a gente vai poder Escolher a direção Porém Se tu só clicar nela Ele vai dar um dash Na direção do inimigo mesmo E aí Quando ele chegar no final Da animação do dash Ele vai soltar O Bakuen Ele vai dar um soco No chão E pra quem joga De Akuma Já vai ter uma base Porque ele vai basicamente Levantar uma cortina De fogo pra cima É muito massa Mesmo essa animação Porém A do Akuma Ele sobe uma cortina de fogo Porém assim A do Akuma Comparada com a dele Acho que a dele Dá mais 3 Antecipado Akuma Pega uma área bem grande Dá bastante dano Em área mesmo Essa habilidade Não só ela Até mesmo a segunda Mas tá ok Deixo aqui pra parte Das melhorias A primeira melhoria Aumenta a taxa de dano Em 5% A habilidade vai estar Dando mais 5% De dano Mas Aí vem a segunda Que reduz o tempo De preparo Em 20% Ou seja A habilidade Vai estar carregando Mais rápido E aí Por final Vem a terceira Que na minha opinião Ela é melhor Porque basicamente Tu vai poder utilizar A primeira habilidade Duas vezes Uma em seguida Da outra Que é o seguinte O Hyogoshuko A primeira habilidade Ela pode ser usada Novamente Após o lançamento Do Bakuen Este efeito Só pode ser ativado Mais uma vez Após um cooldown De 7 segundos Essa parte aqui Do Bakuen Pra quem entendeu É porque o Bakuen Basicamente É a parte final Da animação Da primeira habilidade Eu acho que Quando eles foram testar Se pá Deve ter ficado Meio bugado Essa primeira melhoria Eu acho que eles testaram Uma vez Tipo assim Dava pra tu dar um dash Aí dar outro dash Porque se eles tivessem Se pá Eles testaram Clicando muito rápido A habilidade E falaram Opa Não é pra estar acontecendo Isso não Então eles decidiram Deixar essa melhoria Ativada Só no final Da animação Do Bakuen Ou seja Utilizou a primeira habilidade Uma vez Quando acabar A animação Do Bakuen Do soco no chão Ela novamente Porém pra esse efeito Estar sendo ativado Tu vai ter que esperar Um cooldown De 7 segundos Mas uma coisa boa Tanto da primeira Quanto da segunda habilidade É que o cooldown Delas Pra vocês estarem Utilizando ela novamente É um cooldown Bem lento galera Lento não Tô até errando a palavra É um cooldown Bem rápido A quantidade de vezes Que vocês vão utilizar A primeira E a segunda habilidade No tempo de gameplay Na jogatina Vocês vão perceber Com esse personagem Que é até bem rápido Ainda tem essa parte De estar utilizando A primeira habilidade Duas vezes Então é uma boa mesmo Ele usa bastante A habilidade dele Mas agora Indo pra segunda habilidade O nome dela É o Zanindin Como eu já falei Pra vocês Ele é o seguinte Continua a lançar Duas gigantescas Lâminas de energia Que ignoram o terreno Causando 214,88% de dano A todos os inimigos Em seu caminho Ele vai pegar Os dois ECB dele Que ele tem até na arte Na animação Que ficam muito bravos Ele vai usar eles E vai lançar Duas energias Cortantes Bem grande Pega uma área Bem insana E ele vai ignorar Terreno Causando dano legal César Uma coisa que eu tô Em dúvida aqui César Comenta aí Fala pra mim Como é que eu faço Pra estar lançando Uma pra direção esquerda E outra pra direção esquerda Porque sim Ele faz isso Porém como eu vi Até mesmo jogando Que ele teve até um inscrito Que comentou No meu vídeo de sumo No banner dele É o seguinte Tem que ter vários inimigos Na tela Foi uma coisa que eu vou Uma coisa que eu vou mostrar Inclusive pra vocês Até mesmo testando ele No evento Que vai ser onde eu vou Testar ele na prática Se tiver muitos inimigos Na tela Tanto pro lado esquerdo Quanto pro lado direito Se tu tiver no meio deles Ele vai basicamente Lançar um pro lado direito E outro pro lado esquerdo Ou seja Pega bastante dano em área E o bom que essa forma De ativar No PVP Muito raramente Tu vai fazer isso Muito raramente Tu vai lançar Duas pra uma direção E outra pra outra direção Porque basicamente É só tu e o player Mesmo inimigo Ou seja Vai ser muito bom isso aí Porque basicamente Ele vai estar lançando as duas E só na direção do inimigo Vai estar causando mais dano Então isso aí É muito bom mesmo Mas é o seguinte Parte das melhorias A primeira melhoria Ela é mediana Ela vai basicamente Aumentar o teu dano Porém ela vai tirar Uma coisa em troca Ela vai aumentar A taxa de dano Da segunda habilidade Em 25% Porém ele vai diminuir A velocidade de voo Em 50% Ela vai ser reduzida Em 50% Essa melhoria aqui Galera Então vai estar dando mais dano Porém pra acertar A segunda habilidade Vai ser mais difícil Inclusive ela vai ficar lenta Vai ter a velocidade de voo Reduzida Então pro inimigo Tá esquivando dela Vai ser até mais fácil Ele vai ter mais tempo De reação Agora a segunda Ela não aumenta o dano Porém o bom dela É que ela vai estar Aumentando o alcance Em 25% E a velocidade de voo Vai se aumentar De 50% Na minha opinião Ela é melhor que a segunda Galera Até mesmo PVP Porque o inimigo Ele vai ter menos tempo De reação Vai ser 50% Mais rápido Ela vai rapidona mesmo Então pro inimigo esquivar Vai ser bem mais difícil Mas na minha opinião A melhor melhoria Pra segunda habilidade É também A terceira Igualmente Pra primeira também Porque a terceira Ela vai ter basicamente O mesmo efeito De estar utilizando A habilidade Duas vezes Que é o seguinte Quando tu utilizar O Zarin Jim A segunda habilidade Rapidamente Depois de acionada Vocês vão poder utilizar Acionar ela novamente Após um cooldown Mais uma vez Após um cooldown De 10 segundos Só que é uma boa Utilizou o Zarin Jim Pode utilizar novamente Só que pra estar Utilizando esse efeito Novamente Vai ter que esperar Um cooldown De 10 segundos É um tempo até que longo Porém no PVP Na hora da trocação Dá até mesmo Pra tu estar causando Um hit aqui no inimigo Porque ele tem Bastante habilidade E agora Que eu voltei Para as passivas Vocês vão ver Que além dele ter Usar bastantes habilidades Dele que causam dano Tanto em área Quanto em dano único Também Ele vai ter Bastante aprimoramento De defesa E também Bastante aprimoramento De ataque Ele não tem só defesa não Como eu até mostrei No trailer Que lá eu tava falando Ah ele vai ter várias formas De ganhar defesa Ele tem bastante defesa Porém não pense que Só é defesa não Que ele é um tanque Não ele tem bastante Bastante ataque também Mas é o seguinte Deixa eu olhar aqui A primeira passiva dele Que é o seguinte Primeira parte Já é bem simples Dano recebido É reduzido em 15% Uma defesa base Para ele Só na primeira passiva já E aí Eles colocam também Que toda vez que tu utilizar Usar indim Que é a segunda habilidade Ele vai ganhar Duas camadas Duas cargas De status De aprimoramento De defesa Reduzindo o dano recebido Em 7,5% Ela pode ser acumulada Em até 4 cargas Mas logo de cara Meu amigo Essa passiva aqui Ela pode ser um pouco estranha Mas essas 4 cargas De defesa No total Ele vai conseguir 30% a mais de defesa Utilizou a segunda habilidade Ele vai ganhar Duas logo de cara Então tu já vai ganhar 15% a mais de defesa É um pouco complicado De entender Mas tu precisa só entender Que no final Ele vai ter 30% a mais de defesa E aí O melhor também Dessa passiva É que com a quarta Vai ser mais fácil Para tu estar chegando No 30% a mais de defesa E outra coisa também Não é só 30% Porque lembre-se Que logo no começo aqui Eles colocam o que é 15% Então se tu somar É 45% a mais de defesa Galera Então Não é pouca coisa não Não é pouca coisa No PVP Isso aí faz muita diferença E pro 0 Isso aqui é muito bom Agora Tem a segunda passiva Que é o seguinte Se o Bakuen Do Hyogoshuko Atingir o alvo Você cria um campo Z Que causa dano contínuo Aos alvos dentro do alcance Quando o Bakuen Atinge o alvo Você ganha status De aprimoramento De dano Acumulado Que dá mais 10% de dano E pode ser acumulado Em até 3 cargas Explicando tanto a primeira Quanto a segunda Parte da segunda passiva Utilizou a primeira habilidade Deu o soco no chão Atingiu o inimigo Ele vai colocar um Z Na tela Que é um Z meio flamejante Uma animação bem braba E o inimigo que tocar nele Vai levar dano É uma parada bem interessante Também pro PVP Às vezes acaba limitando A parte de movimentação Do inimigo Às vezes ele Olha, tem um campo Z ali Deixa eu me afastar Pra não estar levando aquele dano E aí a segunda parte Também envolve o Bakuen Que toda vez Que tu atingir o inimigo Com ele Tu vai receber mais 10% de dano Isso pode ser acumulado Em até 3 cargas Vai aparecer do lado da vida dele lá Um efeito de dano aumentado Em 10% Isso é bom Porque ele basicamente Se tu acertar 3 vezes Tu basicamente vai ter Vai estar dano Causando mais 30% de dano Então É uma boa É uma boa Tanto a primeira Quanto a segunda passiva dele Galera Que são logo as primeiras Que vocês podem desbloquear Com ele já tendo 0 estrelas Elas são muito boas Então Mesmo com 0 estrelas Ele já tem uma Capacidade Ele já tem uma defesa Ele já tem um dano mais alto Então É muito bom Agora Agora tem a terceira passiva Que é assim É aquela passiva Que já te mostra Quais tipos de armas Tu tem que usar com ele Foquem em espadas Armas corpo a corpo E também foquem Em armas Que deixam o inimigo Com efeito de lentidão Tem algumas espadas Que fazem Deixam o inimigo Com efeito de lentidão E se vocês Utilizarem esse tipo de espadas Com ele no PVP Vai causar bastante dano Porque é o seguinte Olha só Aumenta o dano Em 20% É equipar uma arma Corpo a corpo Mas não para por aí não Porque ele também Vai aumentar o dano Em 20% Ao atingir o alvo Com efeito de desaceleramento Que é o efeito de lentidão E outra coisa Lembre-se Que a primeira habilidade Na base dela Ela já deixa o inimigo Com lentidão Então meu amigo Isso aqui mano É muito bom Coloque uma Nightmare Uma Thunder Uma Qual o nome da outra Que não estou nem lembrado Sentir Eric Nele Que ele Ele fica em cena no PVP Inclusive tem uma espada Que ela deixa o seu inimigo Com efeito de congelamento Que deixa o inimigo lento E mano Passa essa espada Com ele Eu não estou lembrando Qual é Que é até um É um Mavic Lá do Mega Man X4 Que ele é meio Parece um leão Mas é Essa aqui é uma boa também Excelente passiva Para ele E a terceira também Mais dano com espada Corpo a corpo Mais 20% de dano E mais 20% de dano Quando o inimigo tiver Com efeito de lentidão Aí tu come esses 20% Com os mais 30% De dano aqui dele Da segunda passiva Meu amigo Estou falando para vocês Ele não tem só defesa Não E agora Tem a quarta passiva dele Que é o seguinte Sempre que uma lâmina De energia Do Zorindin Atingir um alvo Ele receberá Um buff aleatório E fará com que o alvo Tenha a velocidade Diminuída E fique incapacitado Resumindo Essa primeira parte Da Quarta passiva dele O Zorindin Ele vai deixar Vai passar Deixar o inimigo Com efeito de lentidão Isso aqui é bom Tanto pela terceira Peraí Caramba Eu estou confundindo Tudo aqui Que eu estou falando É o seguinte Essa parte aqui De lentidão Do Zorindin Da quarta passiva Vai ser bom Tanto pelo fato Da terceira passiva Que ele vai estar Causando mais dano No inimigo E também Ele vai estar recebendo Um buff aleatório E eles colocam Também que esse efeito É compartilhado Com o Hyogoshoku O que dá a entender Por esse compartilhado É se tu ter deixado O inimigo lento Com a primeira habilidade Tu não vai poder Estar deixando ele lento Novamente com a segunda Pelo menos foi o que eu entendi Mas se eu estiver errado Vocês podem me corrigir Nos comentários E aí eles também colocam A segunda parte Da passiva Que também é muito bom Olha só Ao usar o Dash E o Bakuen Do Hyogoshoku Ele ganha status De aprimoramento De defesa Que reduz o dano Em 7,5% E pode ser acumulado Em até 4 cargas E este efeito É compartilhado Com a primeira passiva Ou seja É meio confuso De entender Mas como eu falei Para vocês Basicamente Toda vez que tu utilizar Uma habilidade Ele vai ganhar Mais 7,5% De defesa Tanto a primeira Quanto a segunda habilidade Isso Se ele tiver Com a primeira E a quarta passiva Desbloqueada E aí Toda vez que tu utilizar A primeira habilidade Mais 7,5% De defesa Porém Como eles colocam aqui Na descrição Da quarta passiva Isso aqui vale Para toda vez Que tu acertar O Dash E acertar o Bakuen Ou seja Na animação Da primeira habilidade Tu já ganha Dois status De defesa aumentada E aí tu utilizou Os Anindin Logo em seguida Tu já vai estar Com as 4 cargas Tu já vai estar Com as 4 cargas Então isso aqui É muito bom Para ele Essa segunda parte Ela parece ser Meio inútil Mas ela não é não Galera Porque ela basicamente Vai estar Fazendo Vai estar Meio que deixando Bem mais fácil Para tu estar chegando Aos 30% a mais De defesa Que ele vai estar recebendo Então Tanto a primeira Quanto a segunda parte Da quarta passiva Também são excelentes E agora Eu vou para a quinta passiva E última Que é o seguinte Quando seu HP Caia abaixo De 50% Ele recupera 10% de HP Este efeito Só pode ser ativado Mais uma vez Após um cooldown De 6 segundos Essa é a primeira parte Da passiva Que eu vou estar Explicando para vocês É o seguinte Imagina comigo Tu vai lá no PVP Levou dano Derrotou o inimigo Levou bastante dano E agora tu está Com 30% de HP Passou 6 segundos Ele vai recuperar 10 E aí Ele vai para 40 Porém não vai parar por aí Passou mais 6 segundos Ele vai recuperar E vai para 50 Porém chegou em 50 Ele não vai recuperar mais Eu já vi umas passivas Parecidas em outros personagens E eu acho que deve funcionar assim Como o meu não está 5 estrelas Eu não vou poder mostrar Isso para vocês Mas Ah Cesar Eu estou com 45% de vida Passou 6 segundos Eu vou regenerar E vou para 55 Não Tu vai chegar em 50 E vai parar Chegou em 50 Parou Ele não regenera mais vida Isso aqui é uma boa Tanto para a missão No PVE Porque tem umas missões Que pedem Para vocês completarem No final Com 50% de HP Então isso aqui É muito bom também E ele vai estar Recebendo uma regeneração Regeneração sempre é bom Então vai dar mais durabilidade Ele vai poder ficar Mais tempo no campo de batalha Então isso aqui É muito bom Agora Tem a segunda parte Que é o seguinte O status De lentidão Que ele causa Com o Hyogo Shuko E o Zarin Jin Eles não vão poder ser removidos E ignoram o escudo preventivo Isso aqui é muito bom também Porque imagina comigo Tu está enfrentando lá Eu vou dar exemplo aqui Porque é o personagem Que eu conheço Mas esse personagem Hoje em dia Raramente tu encontra ele Aqui no servidor de Taiwan Que é o Tui Jamorex Tui Jamorex Galera Na segunda habilidade dele Ele tira os efeitos negativos dele Se tu For enfrentar ele Com o Daivy Arma Zero E tu Deixou ele lento Com a primeira Ou com a segunda habilidade Se ele ficar dourado Se ele levar o Cosme E virar Cavaleiro de Ouro Ele não vai perder O efeito de lentidão Ele vai continuar E a outra parte boa também É que ele vai passar E ignorar Escudo preventivo Na minha opinião Todas as 5 passivas dele Galera São muito boas Eu gostei das 5 Ele tem defesa Ele tem dano Tem dano com espada Tem dano Quando deixa o inimigo Com efeito de lentidão Tem as 4 cargas Acumuladas de defesa Tem mais 15% De defesa base Ele deixa o inimigo lento Ele tem regeneração Então galera Esse personagem Tem as primeiras habilidades dele Eles carregam rápido Pode usar as duas Por causa do caminho Tanto a primeira quanto a segunda Eu pode usar duas vezes Então galera Esse personagem aqui Meu amigo Ele é bom Se tu pegou Pode o pai E tá deixando 5 estrelas Pode pegar E tá deixando 5 estrelas Eu não sei dizer pra vocês Se ele é melhor que o Vinha Porque realmente O Vinha tem umas habilidades Bem apelonas Já li as habilidades dele Realmente ele é apelão Então assim Meu amigo Se tu pegou Deu sorte de pegar O Daivarmo Zero Ah tô na dúvida De se vai a pena Ou não Deixa 5 estrelas Meu amigo Pera aí com essa tua dúvida E vai o pau Para o Daivarmo Zero Porque realmente Ele tem excelentes habilidades Ele tem defesa Ele tem ataque Como eu já comentei com vocês E aí Por isso da Respeito da rotação Galera O que eu aconselho Que vocês façam É ver a melhor opção No PVP Se o inimigo estiver muito longe Procure utilizar o Zan Em dia antes dele chegar em vocês E quando ele estiver perto Procure utilizar a primeira habilidade Obviamente com a terceira Melhoria equipada Porque tu vai estar utilizando ela duas vezes E lembre-se Que tu ainda não vai levar dano E também não vai receber status negativos Então quando tu utilizar ela Mano Durabilidade total Excelente personagem Eu nem vi os status dele Olha só como tá o status dele Ataque tá no talo Suporte também tá no talo Que tem bastante dano em área Rende também tá Tá bem alto Durabilidade Que ele também tem bastante Então assim Eu particularmente Gostei bastante do personagem E vou deixar o meu 5 estrelas Mas tá ok Agora que eu falei Falei, falei Eu vou estar indo lá Pra parte prática Tá testando ele no evento Então pessoal Eu vou estar testando ele Aqui no evento Do Messias Que é o evento Que a gente acaba enfrentando o Omega Mas eu já tô em dúvida Se eu vou testar ele no challenge No normal Como eu já completei esse evento Na dificuldade máxima Com a Erato Eu acho que eu vou completar Com ele no challenge Inclusive eu já até Completei aqui Com a avaliação 1QS Mas o bom É que ele tá dando Mais 40% de dano Então isso Isso é interessante Eu vou estar fazendo com a Knight Mas porém Tá no modo challenge Então o ideal mesmo Era eu estar fazendo com as armas Que dão dando mais dano Mas eu vou fazer com aquelas 2 armas E bora lá O meu tá com 4 estrelas Inclusive como eu falei pra vocês Logo aqui no começo Tem uma parte bacana Pra eu me estar lançando pra vocês As lâminas Da segunda habilidade Sendo lançadas em 2 direções Que é justamente o que eu vou estar fazendo Logo Logo no começo Aqui tem uma parte Que vem vários inimigos Da direita e da esquerda E eu já Aproveito e mostro Também tem a primeira habilidade O personagem tá bravo Meu nome O personagem tá bravo Pegou Pode deixar 5 tranches Mas tá ok Começou aqui a fase Bora lá Tá aqui ó Deixa eu mostrar pra vocês As animações dele Isso aqui é o Zarinjin Como vocês viram ali Ele lança pra somente Uma direção E aí agora tem A primeira habilidade Que ele dá o dash E dá o socão né Termina uma animação Como vocês viram Basicamente não tem cooldown Ele pode estar utilizando ela Novamente Mas bora lá né Bora lá Bora lá Já ganhou o estado Da primeira defesa Aqui Pera aí Deixa eu ver se aparecem Aqui vários inimigos De uma direção só Deixa eu esperar aqui ó Bora Pô só foi pra um lado Não deu Pera aí ó Não pera aí Deixa eu esperar aqui Pra voltar aqui A segunda habilidade Volta 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 Agora foi Vocês viram aí Foi pra duas direções Boa Raramente eu faço isso galera Raramente isso acontece Mas É uma boa Então aqui ó Ó como atingiu ali A parte do soco né Não tô nem lembrado ó Ele deixou Não tô nem lembrado o nome Ele deixou o Z ali ó O Z flamejante Mas é Galera Esse personagem aqui galera Visualmente ele tá muito Sando as habilidades Tem um Z dele Que é uma habilidade Parecida até com o Daive Armor X Que ele também deixou um X Isso aqui é um zero né Então faz sentido ele Deixar um Z né Mano A primeira habilidade A segunda Ficou Ficou tudo muito brabo No PVE galera Não preciso nem falar Ele é excelente no PVE Tanto pra danar em área Como não usei ele Em nenhuma live de boss Eu não posso falar em live de boss né Mas possivelmente ele vai ser insano também E ele basicamente vive com as quatro cargas Tô com quatro cargas De defesa aumentada Tô com o efeito de status de denomentado da Nightmare Da própria primeira habilidade Que eu utilizei ainda agora Toma aí de novo ó Toma aí a segunda habilidade Então Bicho é insano Bicho é insano Não tem como não Mas vamos embora lá Dorotar com os inimigos Falta pegar só mais um elemento oculto Que não é tão difícil assim Toma aí um socão no chão Vamos aí ó Bora lá Bora lá Deixa eu ver esse inimigo aqui Toma Pega aquele inimigo ali ó Ali em cima Ah inclusive Deixei até pra mostrar pra vocês A mira Eu ainda nem mostrei a mira Da primeira habilidade Tem que segurar Tem que segurar nela Se não me engano ó Segurou Aí meio que aparece um joystick ó Pera aí Que eu tô grudando Eu tô grudando muito perto Do botão da arma Mas olha só Tem uma linha verde Não sei se vocês estão vendo ó Tem uma linha verde ó Vou utilizar ela aqui ó Novamente ó Aqui ó Acho melhor pra mostrar Eu vou tá clicando nela E vocês vão ver a linha verde ó Pera aí ó Bem aqui pra mostrar ó Aqui ó Tem uma linha verde ó E aqui dá pra eu escolher a direção que ele vai ó Posso lançar lá pra cima E dar o socão ó Isso aqui é uma boa Sabe por quê? Porque é pra pegar item Pra pegar Elementor oculto Nas fases aqui vai ser uma boa Até mesmo nas fases do modo história Porque tem uns que ficam muito mal colocados Pra vocês estarem pegando Então Acabar sendo difícil de pegar Toma aqui ó Toma Lógico de vocês Bem aqui vai ter Vou ter que derrotar aquele inimigo E aí no vídeo que eu completei o evento Eu esperei ele cair Agora Vocês vão ver Eu não vou nem esperar ele cair Se que ele aparecer a seta vermelha Eu vou tá indo ali ó Toma Foi destruído Meu amigo Eu não sei quanto mais ou menos é o tempo A área que pega esse negócio de fogo não Mas se pá É três vezes maior que o Akuma Deixa eu ver aqui ó Bora ver Eu não tô lembrando qual é o tamanho do Akuma Mas deixa eu me dar pro chão aqui ó Eu acho que é duas vezes maior que o do Akuma Duas vezes Três vezes eu acho que eu já vou tá exagerando mesmo É duas vezes maior que o do Akuma isso daí Mas bora lá Pega, pega, pega Pô, peguei Tem vezes que eu pulo muito cedo e acabo não pegando Ai tá ok Dessa vez eu peguei né Inclusive eu já até peguei todas as cartas Do Biometal X e do Biometal Zero Toma aqui ó Aqui ó Vou tá lançando pra aquela direção Não, 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 não Opa Se eu cair tá caindo nos espinhos Eu usei justamente pra não cair nos espinhos Aí se eu caísse ia ser um bocado Toma aqui Toma Vamos socão E vocês tão vendo que eu posso utilizar a habilidade novamente né Se eu tivesse com a terceira melhoria da segunda habilidade equipada Vocês vão ver que não ia ter graça nenhuma Porque o PvE ia ficar muito fácil galera Esse personagem é muito bom no PvE No PvP eu já joguei com ele e eu confesso bicho Ele tem durabilidade, ele tem ataque Comenta aí se vocês querem que eu grave um vídeo com ele no PvP Eu acho que é uma boa Raramente, na verdade Eu acho que eu nunca gravei vídeo no PvP aqui no servidor de Taiwan Então comenta aí se vocês querem vídeo do PvP do servidor de Taiwan Posso gravar pra vocês Tomem a segunda habilidade novamente meu amigo Toma, deixou dois E na cara dele Toma Tá de perto Sou E boy Toma Destruído Destruído Humilhado meu amigo Que é isso aí meu amigo Humilhado meu amigo Humilhado, humilhado Tu é doido aí Mano, não trocou Não troca mano Não troca no peito Tu é doido É humilhado Caiu no chão ali Tem nem como Inscritos Telespectadores Nesse canal Já chegando agora aqui na parte final do vídeo Eu acho que eu tenho que lançar pra vocês uma nota, né Do Dive Armor Zero Talvez eu possa até estar exagerando, né Porque ele acabou de chegar Eu tô felizão que eu peguei ele Mas eu gostei bastante do personagem Eu não sei dizer Se ele é melhor que a Erato Porque a Erato é muito boa no PvP Tenho que ver isso aí melhor A Erato tem excelentes habilidades A Erato tem uma regeneração excelente Ela também é muito boa no PvE O campanhar é gigantesco Mas eu acho que ele não fica muito pra trás também não Ele tem uma regeneração Com a quinta passiva Porém ela para no 50 A regeneração da Erato é igual a do Wolverine Vai até a vida ficar cheia Então é muito boa também Mas no geral Eu gostei bastante do personagem E eu acho que se eu der pra ele Menos de 9 Uma nota menos de 9 Acho que eu vou estar meio errado Então acho que eu dou uns 9,5 pra ele Ele é muito bom Se ele conforme vai envelhecendo, né Bora ver se ele vai ser melhor Eu posso até mudar essa nota para 10 Mas nos futuros vídeos aqui do canal Que eu vou estar completando o evento No servidor de Taiwan Eu vou estar tudo fazendo com ele, né Porque eu tenho que completar ainda a galeria dele E de certeza eu vou estar deixando o meu 5 estrelas E quem pegou Eu aconselho muito que vocês também deixem ele 5 estrelas Porque na minha opinião Vale muito a pena o investimento no Dive Armor Zero Foi um sinal insano Nota 9,5 Eu ia falar nota 10 Mas para ver, né Eu acho que ele vai ser nota 10 Acho que ele vai ser nota 10 mais pra frente Mas é o seguinte Deixa um like Se inscreva Comenta Compartilha o vídeo Se fortalece muito o meu trabalho aqui no YouTube Que é a nota perto de bater 1500k Então 1500k não É 1.5k Estou falando Está errado 500k É muita coisa A gente sabe onde eu chego lá Mas sabe o que Se inscreva no canal Que vai estar fortalecendo muito O meu trabalho aqui no YouTube Mas é isso aí A gente vai estar se vendo No próximo vídeo Falou pessoal